O palco do Vida no Sul tem espaço também para a poesia e trouxemos até aqui uma bela declamadora premiada em festivais onde ela declama, as pessoas se encantam porque essa mulher realmente sabe declamar bonito é a Júlia Azambuja que prazer tê-la no programa, Júlia como é que tudo isso começou na sua vida? O prazer é todo meu estar em Candiota, na minha terra falando o meu poema e eu comecei de um grupo de jovens através e o incentivo do CTG Luiz Crivino mas a pessoa principal na vida e que me deu todo o aporte de começo e de início e que me apoia até o dia de hoje com certeza foi o meu pai que é poeta, Jorge Luiz Rijo Candiotense também a família Rijo daqui de Candiota e de Pinheiro Machado e que me deu todo o aporte e o gosto que eu trago pelo poema Conta pra gente da homenagem que você está recebendo em 2010 eu fui campeã do estado do Rio Grande do Sul no Enarte, no maior festival de poesia do estado e pós esse prêmio eu comecei a me dedicar novamente a instruir e passar o que eu sei pra gurizada que gosta da declamação e este ano eu retornei aos palcos concorrendo e fui à Vacaria ao maior rodeio da América Latina e graças a Deus consegui um feito de ser campeã do estado do Rio Grande do Sul pelo maior rodeio que é o da Vacaria e com este prêmio e que Candiota também teve presente lá comigo e com esse prêmio através desse prêmio eu vou ser homenageada agora dia 30 na cidade de Porto Alegre pelo 35 CTG o maior CTG do estado do Rio Grande do Sul o mais importante o pai de todos os CTGs que está me homenageando o povo que é muito orgulhosa e homenageando o Candiota pela declamação e que eu vou receber essa honraria no dia 30 Parabéns, Júlia e o que você traz hoje para o povo brasileiro aqui no Vito no Sul? hoje eu trago o poema que me inspirou a ser campeã do estado e que é um poema que Candiota todas as pessoas que me conhecem sabem da humildade do meu verso gostam de escutar acompanhada ao violão de Jackson Barreto para todo o Brasil a nossa poetisa Júlia Azambuja ali nascer e vivera na velha estância da cruz filha de quem? não sabia história velha corria de uns amores proibidos entre o patrão e uma negra que certa vez se enforcara numa manhã de tormento deixando fama de linda mas a lenda de um cambicho que quase perde o Senhor ali nascer e vivera na velha estância da cruz branca demais para ser negra parda demais para ser branca invejada na cozinha pelas criolas e chinas lidadeiras de fogão tanto assim que o mate doce nunca chegava para ela quando corria na volta passando de mão em mão e dona branca a madrinha que de raro em raro vinha ali na estância da cruz nem mesmo a mão lhe estendia se humildezinha pedia que lhe botasse a benção que diferença que havia entre o jeito da madrinha e a maneira do patrão bom patrão e bonito aquele bigode branco caindo ao longo da boca que nem na sanga do açude dois galhos de um só chorão nosso Senhor que lhe ajude por ser tão bom meu patrão ali nascera e viver era o seu mundo a estância a casa branca os galpões a sanga que se perdia na lonjura da distância o pasto pura forquilha o açude a várzea os capões mas a lei e que eu viria deserto a cidade grande de casario ajojado que nem tambeiro em carreta esta cidade de sonhos que jamais conheceria porque seu mundo era a estância o mundão que ela gostava por conhecê-lo tão bem gostava sim e que tanto malgrado a inveja das negras malgrado o olhar da madrinha que a devassava e feria como um punhal de silêncio ali nascera e vivera quanto tempo quantos anos entre 15 e 17 tinha certeza segura os peitos já lhe pulavam atrevidaços e duros como dois frutos maduros guardando sumo do sol e a graça serene virgem do andar de cor se potranca da curva esquiva da anca bolhando ao tranco do passo e disso conta não dera não for olhar diferente doído como um laçaço com que a madrinha medira do pé descalço a cabeça só então se apercebera da lenta e firme mudança tão moça feita e tão linda mas dentro de si ainda mesmo a antiga criando e aqueles índios safados que a perseguiam nos cantos quando cruzava o galpão fora de certo por isso pelo bolhado da anca por moça feita e tão linda que ela já era pois não então acendeu-se nela num de repente esquisito desejos de um peito forte onde escondesse a cabeça onde escondesse a vontade o querer de não sei o que e o tempo o tropeiro velho sem dar-se conta de nada tocando a tropa apartada dos dias idos e filhos um dia chegou na estância montando um flete Picasso um quebra de chapéu torto balabranco sacudindo aos tapas de um vento surdo vinha ficar por uns tempos para quebrar o corincho da bagualada gaviona daquela estância da cruz tinha o entorno de angico o tal quebra domador jeito de tiga em peleia e uns olhos negros queimando mais que fagulha soprada de ontição de cernebol e a mulatinha da estância coração maravilhada pelo torrena chegada de puro amor sem senhor numa noite de minguante fez seu quebra seu amante colheu o fruto e a flor se aralarife o torrena foi roceiro acostumado a cruzar por alambrado sem deixar pelo no fio por isso que ninguém viu e assim foi que ali na estância ninguém bispou-lhe a manobra ninguém cortou-lhe o caminho e o torrena que nem cobra que enfeitiça passaria um dia a tropilha pronta pro patrão pediu as contas conferiu bem e contou pôs o recal no picaço quebrou o cacho e ao passo pelo mundão se rolou nem a Deus alô menos para a moça que ali ficara com jeito de sorro morto foi seu tranco o chapéu torto fazendo sombra na cara então a moça perdida no puro amor machucado ficou vendo a retirada de seu quebra-domador também palavras não disse feita silêncio e sem gestos ficou pisando nos restos do que já for uma flor só o riso da madrinha quebrava a calma da tarde como aglorear o covarde que é deixar ele sozinha e então nesta mesma noite ninguém soube porque fosse a mulatinha enforcou-se num galho do velho e pé que amanheceu florescido como se houver entendido que alguém morrera a seu pé é é é é é é A CIDADE NO BRASIL